Oi pessoal, bom, eu estava precisando mesmo de uma pauta, né, pra gravar aqui pra vocês, e aí eu recebi, sabe esses vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp? Então, era um vídeo de em torno de um minuto, sobre, né, a aveia, e era um médico falando sobre a aveia. Não sei, é claro, se esse vídeo que eu recebi é um corte de algum outro vídeo maior, né, mas o corte que eu recebi, ele foi bem taxativo, falando sobre coisas muito ruins da aveia, né, assim, vou detalhar algumas coisas, né, não vou conseguir falar ponto a ponto, mas, assim, eu vou trazer aqui principalmente aqueles pontos que ele trouxe, que ele basicamente fez um grande alarde, né, na alça. Quem pega aquele vídeo pensa, nossa, a aveia é péssima, né? Então, eu vim rebater aqui aqueles pontos principais, que eu consigo rebater facilmente, inclusive, Então, vamos lá. Então, primeiramente, é isso, né, a aveia faz mal? Se você já ouviu falar, assim, de repente, super mal da aveia, né, fica aqui. Bom, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo no vídeo, e se inscreve no canal, quem não me conhece, eu sou nutricionista, então venha fazer parte do canal. Basicamente, né, ele pontuou, por exemplo, que a aveia, né, é fonte de carboidrato, até aí, né, ok, mas, assim, a forma como ele falou da fonte de carboidrato, né, que a aveia é, como se fosse, assim, né, por exemplo, muito ruim para a questão, né, de controle da glicemia, ou seja, pode piorar uma intolerância à glicose, pode, por exemplo, favorecer o diabetes. E aí, o que eu trago aqui pra vocês é, assim, existem tipos de aveia, né, existe a aveia, né, o grãozinho ali, existe a aveia em flocos finos, existe o farelo de aveia, então, o que eu penso, né, realmente ela é fonte de carboidrato. De um modo geral, eu não considero ela ruim para o controle da glicemia, mas, se for se pensar nesse quesito, né, porque tudo que tem carboidrato pode, né, de alguma forma, obviamente, impactar na glicemia, mas, se for pensar nesse quesito da glicemia, seria preferível aí, por exemplo, o farelo de aveia, que é super mais concentrado em fibras. Vale lembrar que as fibras têm justamente um efeito protetor ao diabetes, protetor no sentido de controlar melhor a glicemia, então, achei muito generalizado, né, a aveia, como se fosse, assim, qualquer tipo de aveia, de qualquer modo, vai impactar da mesma forma, já começa por aí, né. Existem tipos de aveia ali que os impactos já podem ser diferentes, dependendo do tipo de aveia. Aí, falou também a respeito de avelina, na verdade, seria a avenina, que seria muito, assim, seria ruim, porque causa ali, né, os sintomas da intolerância ao glúten e tal, Basicamente, gente, assim, a avenina presente na aveia, ela vai causar, ela é como se fosse uma fração do glúten, ou vai causar os sintomas de quem tem uma, ou doença celíaca, ou quem tem a hipersensibilidade ao glúten. Porém, o que que acontece? A aveia, gente, naturalmente, ela não contém glúten. Essa questão dela poder conter glúten, por exemplo, no caso, a avenina, isso acontece, por exemplo, tá, Às vezes, aquele produtor daquela aveia, produz, cultiva a aveia, em um campo que, próximo ali, também é cultivado o trigo, centeio, servada, que são outras matérias-primas, né, que contém glúten, naturalmente. Então, pode haver um chamado processo de contaminação cruzada. O próprio vento, os pássaros, podem pegar ali, ó, pedaços do trigo, que contém glúten, e aí, contamina aquele campo da aveia, que não teria glúten, mas, por contaminação, acaba contendo glúten, né? Ou, às vezes, aquela aveia foi processada, na indústria, né, no mesmo local que é processado grãos, enfim, o trigo, por exemplo, que contém glúten. Então, por contaminação cruzada, aí, aquele fabricante coloca, olha, pode conter glúten, né? Mas, se esse é o problema, de que não querer aveia, porque ela pode causar, né, sintomas de quem tem algum tipo de sensibilidade ao glúten, é só você, olha só, procurar uma marca que especifique, não contém glúten. Então, aí, você tem a segurança de que não contém glúten, nem traços de glúten. Então, achei muito, novamente, generalista, como se, né, a aveia pode causar sintomas de quem tem sensibilidade ao glúten. Pode, se for uma aveia que possa ter glúten, traços de glúten. Mas, se for uma que não contém glúten, não é para causar nenhum tipo de reação. Inclusive, se ela não contém glúten, ela pode, inclusive, ser consumida por pessoas que tenham essa hipersensibilidade ao glúten, porque ela não contém glúten, né? E, para fechar, o outro ponto que eu, assim, que ele mencionou, é que a aveia, ela contém, ela é contaminada com glifosato, né? Basicamente, um agrotóxico, né? Até aí, assim, eu não tenho esse dado, né, de, enfim, mas... Porque existem vários tipos de agrotóxicos, né? Então, às vezes, algum tipo de agrotóxico é utilizado mais em algum tipo de grão, de algum tipo de vegetal. Mas, independente, vamos considerar que seja uma informação que proceda. Mas, independente disso, o que que acontece? Qualquer alimento pode estar contaminado com agrotóxico, né? De origem vegetal, enfim. Existem as versões orgânicas, certificações orgânicas que a ideia é nos garantir que aquele alimento, né, foi cultivado sem nenhum tipo de uso de agrotóxico, inclusive glifosato ou qualquer outro agrotóxico pesticida. Então, se o problema é nossa, a aveia, ela é contaminada com o glifosato agrotóxico, é só a gente comprar uma aveia orgânica, que aí você não vai ter glifosato nem qualquer outro pesticida agrotóxico. Então, assim, eu achei bem interessante rebater, assim, e trazer isso como conteúdo para vocês, porque, talvez, não tenha sido à toa, né, como eu falei no início do vídeo, eu precisava de uma pauta e eu estava sem um assunto muito concreto para falar. E aí, eu acabei de receber esse vídeo e falei, ah, vamos falar disso. Então, às vezes, era para eu falar mesmo. E um outro recado é que, assim, esse profissional, pelo que me consta, né, assim, é médico. Então, assim, tenham cuidado com as informações que vocês recebem, né, porque, da mesma forma que um psicólogo não deve ir, né, às suas redes sociais e ficar falando sobre exercício físico, um nutricionista não deve ficar falando sobre medicamento, fármacos, um médico não deve ficar falando sobre alimentação com propriedade, como se fosse uma autoridade no assunto, porque aí acaba falando um monte de coisa como essa e as pessoas leigas, né, acabam dando confiança, porque, nossa, é um médico falando, né, tá tudo certo, mas é aquilo, né, cada um no seu quadrado, né. Então, neste caso, a autoridade no assunto alimentação é o nutricionista, né, então, assim, tenham cuidado com as informações de quem, as fontes, né, de onde vocês recebem e é isso, né. Na verdade, falar, qualquer pessoa pode falar até papagaiu fala, o que eu estou apenas querendo endossar, é que, por exemplo, eu poderia fazer um vídeo falando sobre algum medicamento, algum relato, né, gente, eu uso esse medicamento, é só um relato, mas deixar claro, né, assim, que, olha, eu não sou da área, né, não é a minha propriedade, mas, infelizmente, a gente vê muitos profissionais confundindo as áreas aí, entrando num segmento que não seria o seu de domínio e acabar, às vezes, acontecendo algo como esse, né, falando, falando demais e, às vezes, até tem sentido, mas é muito generalista e acabar generalizando e focando muito em, nossa, em problema, sendo que, na verdade, muito do que foi falado poderia ser contornado. E aí, a aveia, agora, passa a ser maravilhosa, né, pelo que eu falei aqui. E, de fato, ela é um alimento muito bom. Então, na verdade, tudo depende do contexto, mas da forma como foi dito, né, parece que é um alimento péssimo, né, e aí, tem que ter cuidado, né, com as informações. Bom, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, se você gostou. lembrando que aqui, né, eu nem falo em nome de ninguém, né, a intenção mesmo é só pegar algo que eu vi de verdade e trazer informações de qualidade pra vocês. A ideia é essa, é focar no que é bom na informação boa. Fico por aqui e até o próximo vídeo.